O meia brasileiro Renato se despediu do Sevilha após sete temporadas para atuar pelo Botafogo. Emocionado, o jogador disse que esse não é um adeus, mas apenas um até logo, e que o clube espanhol permanecerá sempre em seu coração. Junto da esposa, dos dois filhos, de amigos e do presidente do clube, José Maria de Unido, Renato participou de uma cerimônia no estádio Ramon Sanches Piz Juan. Segundo ele, jogar na Europa foi um sonho realizado. Renato também declarou que a decisão de deixar o clube foi uma das mais complicadas de sua vida. O presidente do Sevilha lembrou que antes da chegada do brasileiro, a equipe ficou 58 anos sem ganhar um título. Além disso, o dirigente presenteou o jogador com a braçadeira de capitão, que de acordo com ele, é o maior símbolo que um atleta pode levar do clube.